Música No próximo Rosh Hashanah nós temos um encontro com nosso Pai Celestial Como sabemos o Rosh Hashanah foi fixado no dia da criação do homem Nós comemoramos a criação do universo no dia do ano novo, Rosh Hashanah Mas a data é da criação do Adam, do primeiro homem Hashanah demonstra com a Torá que todo propósito maior da criação do universo Foi justamente a atuação do ser humano, particularmente do povo de Israel No livro sagrado do Tânia, que é a base da filosofia racídica Consta que cada indivíduo judeu possui uma faísca divina Que é Helek Eloka Mimal Mamash É uma parte do divino de cima, concretamente mesmo nesse mundo Hashanah criou os céus e a terra justamente para revelar a conexão Das almas de Israel com o Todo-Poderoso E isso é enfatizado no dia do Rosh Hashanah Quando o rei do universo ele pede Tamlihune, me coroem novamente Renovem o meu reinado Vocês como súditos Tenho dever de me coroar novamente como seu rei É isso que o Todo-Poderoso pede De cada um de nós no dia do Rosh Hashanah O universo inteiro foi criado Para que com o evento do Monte Sinai Hashem se revelasse para o povo de Israel E colocasse, imbuísse dentro da Torá A sua sabedoria infinita Chochmai La'ah E mais ainda Um nível mais superior ainda Que é Retzon Ailion A vontade celestial do Criador No dia do Rosh Hashanah Nós temos esse encontro marcado Onde a essência maior do povo de Israel Se faz presente Onde nesse momento Nós procuramos nos dirigir ao nosso Pai Ele é o nosso Pai Porque nós viemos dele E dessa forma Renovarmos Todas as bênçãos No novo ano Que está se iniciando O verso A passagem da Torá Que os olhos de Deus Estão sobre a Terra De Israel E por extensão Sobre todo o universo Desde o início do ano Até o final do ano Pergunta o primeiro Reb de Lubavitch No Tânia Por que a expressão Do começo do ano Até o final O natural seria Do começo do ano Até o começo do outro ano Mas existe uma luz infinita Que inunda E irradia O universo inteiro Durante um ano E vai se esvaindo Vai se ausentando Gradativamente Até Um pouco antes Do ano novo Do Rosh Hashanah Se ausentar Por completo E vem uma luz Infinitamente maior Uma luz espiritual Que surge Justamente Pelo toque do chofar Conforme consta No Likutei Torah obra da mística judaica que esplana toda essa realidade maior no campo espiritual que se revela no dia da coroação do rei. Nós desejamos um ao outro que sejamos inscritos no livro da vida, mas a vida verdadeira é a vida espiritual. A vida verdadeira é alcançarmos o propósito maior pelo qual nós fomos criados, que é servirmos o nosso Criador. Então, a partir do Rosh Hashanah, a partir desse encontro, nós renovamos as nossas energias espirituais, nós renovamos a nossa proximidade maior de Hashem por meio das nossas orações. A palavra Tfilah vem da semântica Plil, que significa conexão. Nós rezamos não somente para pedirmos, não somente para agradecermos, não somente para louvarmos o Criador. O maior sentido por trás das orações é estarmos plugados, estarmos conectados, estarmos ligados à nossa essência maior, à raiz da nossa alma que se confunde com o próprio Criador do Universo. E isso se faz presente pelas orações. Tfilah da semântica do Chores da Raiz Plil, ligação. E aí nós buscamos força para enfrentarmos o novo ano. É claro que existe um dia do julgamento, mas esse dia do julgamento onde é decidido tudo sobre a vida da pessoa é um desdobramento da coroação do rei. Se nós, como súditos fiéis, procurarmos alcançar a sintonia nesse dia, nessas 48 horas do Rosh Hashanah tão especiais, então Hashem, agradecido, feliz, pelo fato de nós como filhos dele, como consta na Torá, Benim Behori, meu filho, meu primogênito, Benim Atem La Hashem Elokei Rem, filho sois para o eterno vosso Deus. O filho, ele vem do pai, como explica a raciduta filosofia racídica, que assim como o processo físico das células reprodutivas que vão dar origem a uma nova criança, assim também espiritualmente nós descendemos, nós somos originados espiritualmente do nosso Pai Celestial. E Hashem nesse dia, ele quer que nós não nos reportemos somente como súditos, ou como réu, como réu no julgamento. É importante lembrarmos que na oração clássica, a Vino Malqueino, primeiro nós nos dirigimos a Hashem como nosso Pai, e depois como nosso Rei. Primeiro a ligação maior espiritual, que consequentemente acaba se expressando sob forma de reconhecermos a sua realeza, a sua majestade. Nós estamos muito próximos da tão almejada redenção, e conforme o Reb de Lubavitch, com atos de bondade e solidariedade humana, haveremos de agilizar ao máximo o limiar de uma nova era, quando voltaremos com a construção do Terceiro Templo a cumprir todas as mitzvot, todos os preceitos bíblicos, na sua plenitude, e poderemos servir a Deus de todo o coração, o Criador do Mundo se revelando, no plano físico, com a tão almejada redenção, a qualquer momento, se Deus quiser. Desejamos a todos, Shanatová Umetuká, que tenhamos um ano bom e doce em todos os sentidos, a doçura de boas novas, de agradáveis surpresas, a doçura de muita felicidade, muito êxito, nessa conexão tão especial com o nosso Pai Celestial, o Todo-Poderoso. Shanatová Umetuká.